69. Uma puérpera vem à unidade básica de saúde com seu recém-nascido de quatro dias de vida. Segundo ela, o bebê está muito amarelo. Ela refere ainda que na alta do hospital há dois dias o recém-nascido já estava amarelo, mas que houve aumento progressivo da amarelidão. O exame físico revela pele e quitérica até região umbilical, sem outras alterações. A carteira de saúde do recém-nascido mostra os seguintes dados. Idade gestacional de 38 semanas peso do recém-nascido 2,9 kg cumprimento 49 APGAR 8,9. Tipagem sanguínea O positivo e mãe O positivo. Então nem pode ser ABO, nem pode ser pelo fator RH Então pelo sangue não é alteração nenhuma. Não precisa fazer cúmbios, não precisa fazer nada. Cúmbios nem nada. Ausência de intercorrências do nascimento. Quais são respectivamente a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta adequada nesse caso? Veja Criança que começou com equiterência com dois dias de vida É normal, não tem problema nenhum não Tá com quatro dias de vida Ainda tá dentro da faixa de normalidade O mais provável é que seja equiterência fisiológica Certo? Agora Indicar a necessidade de banho de sol Isso é contraindicado atualmente Não se pode indicar banho de sol por causa do risco de queimaduras Então isso aqui tá errado A letra A Lá naquela época Naquela época Era a correta letra A Hoje não tá certo Tá errado Então indicar banho de sol Banho de sol está contraindicado Pela 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 Pelo risco, né? Agora Apesar de ser uma equiterência fisiológica Eu preciso Fazer O exame das bilirrubinas Certo? Pra poder verificar Aí se tem ou não A necessidade de fototerapia Então solicitar exames para definição Da causa Talvez não Mas do tratamento sim Certo? Então vou ver Aí através das bilirrubinas Se preciso ou não fazer a fototerapia Banho de sol não Se precisar Eu faço fototerapia Agora Pra saber se eu preciso ou não Preciso fazer as bilirrubinas Então a resposta correta seria Equiterência fisiológica Solicitar exames Para definição do tratamento Ou da conduta Mas não Pra definição da causa A causa é fisiológica Certo? Então a gente faz as bilirrubinas sim Então Ah, mas Rafael Mas tá até o umbigo Não importa Quem disse pra você Que o exame de pele Ele vai ser Fidedigno Pra dizer A quantidade De bilirrubinas Ele é uma aproximação Mas A gente deve sim Fazer o exame Das bilirrubinas Da criança Então Não tem resposta certa Se aqui tivesse Conduta Né? Se aqui tivesse definição Da conduta A letra B Seria certa As outras estão erradas Certo? Isso é uma questão véia Antigamente se fazia banho de sol Hoje em dia não se faz mais Esqueça isso Pelo amor de Deus Banho de sol Já foi Certo? DREA DREA DREA